E dizer que nós já tivemos uma audiência similar, mas calcada sobre hortifruti e grangeiros. O senhor se recorda, senhor presidente? Mas, hoje nós estamos novamente questionando os órgãos regulatórios e fiscalizatórios do país em relação aos agroquímicos. E, nesse sentido, nós temos um produto agrícola. Ele passa por três comissões, três ministérios. E, dentro da Anvisa, nós notamos que, independente, doutor Meirelles, da falta do corpo técnico, que realmente não deve ser compatível com o número de processos existentes. Hoje, conforme nossa informação, são 300 solicitações de produto técnico que estão sendo analisadas e mais 350 formulados, ou que estão sendo analisados ou estão na fila. Então, são 650 produtos. E eu solicitei, em 2009, no ano passado, um requerimento onde eu solicitava o protocolo, as datas de cada processo. Infelizmente, a Anvisa, ao informar, não colocou as datas de cada processo. E, sendo que existe um decreto, decreto 4074, que estipula um prazo, estabelece um prazo de 120 dias para a Anvisa promover a resposta da sua análise. Então, considerando que existe um prazo que o Ministério Público normalmente é acionado para... Ele aciona a Anvisa sobre o não cumprimento desses prazos e, principalmente, porque existem 12 produtos que estão sendo... que são amplamente utilizados no país, são produtos antigos, que estão sendo reavaliados e que também... e que também o Ministério Público não está interferindo para o cumprimento do prazo. Eu perguntaria ao doutor Meirelles, a primeira pergunta, se... por que do não cumprimento desses prazos, sendo que caberia ao Ministério Público, inclusive, e acionar em cada processo? E por que que, quando a Anvisa toma um procedimento, ela não o faz aberto, abrindo, quem sabe, no Senado, abrindo um site onde possa ser consultado todos esses processos? Porque existe um site, mas ele não... ele não traz o acompanhamento, não existe uma integração entre os órgãos. O IBAMA, o Ministério da Agricultura e a Anvisa, não tem...